E o programa Clube do Samba da Rádio Cultura FM comemorou 32 anos no ar com vários convidados especiais. A festa foi realizada ao vivo em um bar no bairro do Telégrafo, aqui em Belém, e a gente te mostra os detalhes. Assistente social, Glória Dias, faz parte do grupo Irrecuperáveis. São aproximadamente 50 pessoas que curtem o Clube do Samba na capital paraense. O Clube do Samba é vida, é amigo, confraternização, é tudo de boa na vida da gente. Eu acompanho o Clube do Samba há 30 anos. Com a apresentação da jornalista Lurdinha Bezerra, o Clube do Samba entra no ar ao meio-dia, reunindo sambistas da velha guarda e da nova geração. Isso é uma amostra do que são 32 anos de trabalho, que valem a pena. A gente chegar, ver uma casa lotada e as pessoas responderem ao nosso convite, de ver como é que faz o Clube do Samba ao vivo, é muito gratificante. Quem acompanhou essa edição comemorativa de 32 anos ao vivo, comenta a importância do encontro musical. Todo mundo que trabalha com samba é sempre bem visto conosco. Nós somos participativos e vamos em quase todos os eventos que possível, lógico, em Belém. O público teve a oportunidade de curtir o show do Pedrão Frade, que tem 50 anos de samba. Além do instrumentista Diego Xavier, que abrilhantou a roda de samba no local. O Clube do Samba, esse programa que já existe há 32 anos na Rede Cultura de Comunicação, veio aqui, olha, para o Bar da Bica, no bairro do Telégrafo, congregar, dividir esse carinho com todos os seus ouvintes. Aproximar a rádio com a comunidade, por meio da programação itinerante, é um dos objetivos da Cultura Rede de Comunicação. É importante a gente vir até onde o povo está. E essa intenção da nossa rádio 93,7, Rádio Cultura, é levar programas como o Clube do Samba, com uma ícone que é a Lurdinha, que conduz esse programa com tanta maestria, ao mais próximo possível das pessoas. Lágrimas, só o risco agora não é fácil.